de monte santo bairro cacá pedreiro oficial do youtuber construindo sonho inscreva-se e compartilhe Olá pessoal seja bem vindo aí no canal cacá pedreiro com mais um vídeo aí para você aprender e fazer aí na sua casa ou você que está aí desempregado através dos meus vídeos você aprender tem uma profissão como muitos aí graças a Deus já aprendeu, estou ganhando seu dinheiro honestamente, então fico muito feliz mesmo não está levando aí meu conhecimento de muitos anos aí na área da condição civil para vocês aprenderem aí fazendo a sua casa hoje aqui na pauta eu vou ensinar aqui você aplicar o líquido da brilho e fazer muitas perguntas aí que ficaram muito nos comentários vocês me perguntando para eu falar mais aí sobre o líquido da brilho está aqui ó, estou usando esse aqui de 3,6 centos então ele vem meio grosso, então o que você tem que fazer? usar uma quantidade de água, num balde desse aqui de 3,6 centos eu uso mais meio balde de água, porque você não pode usar muita água demais porque ele vai ficar muito fino e vai ficar ruim de você trabalhar e não vai proteger mais a sua parede então como você deixa ele mais grosso um pouco, então vai proteger mais a sua parede então está aqui ó, eu já coloquei água aqui no líquido da brilho a gente vai aplicar aqui e quero dizer outra coisa para você muitos aí no comentário me perguntam por que o rolo e o pincel ficou duro porque ele lavou ficou duro, ficou duro porque você tem que lavar você tem que lavar ele e deixar no balde com água uma água limpa, você lavar tanto o pincel como o rolo e deixar dentro de um balde com a água no outro dia porque se só você lavar, não vai adiantar muitos me perguntam por que Cacá? eu não sei, eu não sei até hoje, eu já tentei descobrir, não sei você tem que lavar e deixar dentro do balde com água porque se não ele vai amanhecer duro tanto o pincel como o rolo então essa minha dica aí você tem que deixar dentro do balde com água se não ele vai amanhecer duro, mesmo você lavando bem lavado então essa dúvida aí e quero aqui ó, nós vamos começar a pintar aqui e quero dizer para você ó, você tem uma lona para você fazer o trabalho seu trabalho para mudar de ficar aí o seu piso, o piso do seu cliente então sempre é isso aí e como eu já falei para você aqui o líquido da brilho primeiro você tem que aplicar o líquido da brilho para depois você fazer os retolques porque se não pode ficar uma manchinha que fica, mas é uma mancha transparente que quase ninguém percebe aqui no grafiado não corre o risco de ficar mancha porque em textura, em parede, a parede aí que é rebocada não fica ele fica mais mostrando essa manchinha, é em parede que tem massa aí, massa acrílica então corre o risco, tipo aqui ó, nessa parede aqui, que ela está aplicada a massa acrílica então se você não aplicar o líquido da brilho bem aplicado, corre o risco de ficar umas manchas transparentes uma mancha que ninguém quase não percebe, mas muita gente assim pode perceber então você tem que aplicar bem aplicado, aplicar bem aplicadinho para não ficar mancha então é isso que eu quero sempre passar aí para vocês aí do meu canal aí então ó, é fundamental com o rolo aí de lã de carneiro, como eu sempre já falei para vocês no meu vídeo que é um rolo aí que é muito mais melhor para você fazer esse trabalho e se você está vendo esse vídeo aí e não for inscrito aí no canal, quiser se inscrever aí para me dar uma força aí no meu canal para cada dia mais crescer e eu continuar com esse trabalho maravilhoso então se inscreva aí, compartilhe sempre aí no meu vídeo com os seus amigos porque é dessa forma aí que você me ajuda aí no meu canal a crescer e a gente segue em frente aí então ó, deixa um like aí nesse vídeo qualquer dúvida aí deixa aí nos comentários quando eu puder aí sempre eu vou responder vocês com o maior carinho quando eu tiver um tempo porque não é todo dia nem toda hora que a gente pode eu aqui estou trabalhando em outra cidade, a gente está trabalhando aí até tarde da noite então você vê aí que a gente não pode sempre estar respondendo vocês mas com certeza quando eu puder aí eu vou responder vocês com o maior carinho e quer dizer para vocês ó, vocês ativarem o sininho aí quando eu postar um vídeo na mesma hora aí você já vai receber o vídeo aí, então é fundamental vocês ativarem o sininho e quero dizer para vocês que não conhecem o canal aí, a gente está com o vídeo aí toda terça e sexta-feira a partir das 18 horas e no domingo a gente está postando o vídeo aí às 14 horas aí que eu não pego nem o vídeo para vocês sempre estarem aprendendo sempre esse aí é o meu objetivo aí que eu possa levar o meu conhecimento para vocês de uma forma aí gratuita então ó, é fácil, fácil de aplicar o líquido da brilha aqui quando ele secar ele vai estar parecendo uma tinta de esmalte sintético vai ficar brilhando, vai proteger a sua parede e o fundamental é você aplicar bem aplicado sempre ó, espalhar bem o líquido da brilha ele vem branquinho assim ó, mas quando ele seca ele vai estar transparente então é rápido e fácil aí ó, qualquer um de vocês pode fazer, agora tem que fazer da maneira certa eu tenho outros vídeos aí no canal, eu aplicando em parede aí eu vou deixar até o link aí na descrição e vocês dê uma olhada aí, eu aplicando em parede que é totalmente diferente você tem que ter mais um pouco de cuidado, como eu já falei, que as vezes pode ficar uma manchinha que é do líquido da brilha mesmo mas se você aplicar bem aplicado, você vai evitar mais de não ficar essas manchas é porque as vezes a pessoa não espalha bem o líquido da brilha e aí causa de ficar essas manchinhas mas uma manchinha transparente aí, quase ninguém percebe essas manchas mas se você tentar aplicar bem aplicadinho, você vai evitar de ficar essas manchas aí então eu vou deixar o link aí na descrição, vocês dêem uma olhada aí aqui no, como eu já falei para vocês, em textura, em grafiado, ele não corre o risco de ficar mancha não sei porque não amostra, agora quando é de parede que tem massa, aí corre o risco aí de ficar mais manchinha mas se você aplicar bem aplicado, não vai correr esse risco de ficar mais manchinha só mais vai ficar na parede que tem massa aí, massa acrílica eu corro risco aí na parede que é emaçada, mas se você aplicar bem aplicado não vai correr esse risco de ficar essas manchas aí eu vou pedir aí, quero agradecer aí meu parceiro aí Rubinho, que trabalha aí comigo sempre aí quando ele está se esforçando para a gente cada dia aí gravar mais vida aí para vocês então quero agradecer muito aí, a ele aí se esforçando ver aí como ficou aí muito bonito, fica brilhando bastante aí, então vai dar mais um charme aí na sua casa é sempre isso aí que eu quero passar para vocês sempre, é o meu conhecimento aí para vocês então é isso, eu sempre aí quero levar o máximo do meu conhecimento aí, que não adianta a pessoa fazer um vídeo só mostrando na hora que começa, na hora que termina e não passa aí o seu conhecimento aí, então sempre aí eu estou me esforçando para cada dia a gente gravar um vídeo e a gente levar o máximo do meu conhecimento aí que eu posto para vocês então agora a gente vai fazer os recortes aí, o pincel que eu estou usando aqui é um pincel aí de dois e meio é um pincel que eu sempre uso aí, que é o tamanho ideal é como já foi para vocês, quando eu estou pintando eu faço primeiro os recortes para depois eu começar a pintar já no líquido da brilho, eu já aplico logo o líquido da brilho e deixo os recortes para depois os recortes, porque aí não corre o risco de ficar alguma mancha então sempre é isso aí que eu quero passar para vocês e você só aplicar aqui o líquido da brilho, só no lugarzinho que não foi aplicado então vamos dar um bonitinho, que aqui é mais baixo a casa aí como ficou aí, ficou muito bonito eu espero aí que eu tenha ajudado vocês, sempre aí meu objetivo é esse e quero passar uma mensagem aí para vocês sempre aí lembre que Deus existe, não deixe para lembrar de Deus na hora que a gente está precisando, na hora da dificuldade, na hora de uma doença então sempre tenha Deus no seu coração que quando a gente tem Deus no coração a gente é mais forte então essa é a minha mensagem obrigado muito aí por você ter assistido esse vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Apoio! Apoio! Em Cansanção Bahia Marmoraria Vilas Boas o melhor preço e o melhor acabamento Antanal Materiais de Construção Qualidade e o menor preço da região Em Cansanção Bahia Música